E vamos falar dos filmes ou não? Porque nosso tempo hoje tá curtinho. Que horas são pra falar nisso? 10 pras 9, temos mais uns 20 minutos. 20 minutos? Então vamos lá pros filmes. Por que Imperator? Veio de onde? Do meu pai. Ah, o seu sobrenome é Imperator. Meu nome é Imperator, meu nome é Márcio, Imperator é verdadeiro. Porque assim, hoje, mas hoje, tem muito codinome das atrizes, né? Não, meu nome e sobrenome é verdadeiro. O Kid não chama bengala, o Carlos não chama bazuca. O pai dele não é o seu bengala, né? Ela não começou no pornô, né? Ela não precisou criar um nome pornô, ela não começou. Ela fez depois na carreira. Tá bom, Ventura não chama Ventura. É, mas geralmente, talvez pro teste de fidelidade, talvez criassem o nome. Mas como o próprio Carlos Manga, nesse dia, ele falou assim pra mim, como é o seu nome? Aí eu falei, Márcio. Ele falou, Márcio do que? Eu falei, Márcio Imperator. Ele falou, você já nasceu com o nome artístico. Ele falou pra mim. Puta nome. Você já nasceu com o nome artístico. Aí então, eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu fui fazer o teste, até me perguntaram, né? Ai, que nome que você quer que a gente coloque? Eu falei, meu nome. Márcio Imperator. Pô, mas qual é o teu nome? Márcio Imperator. Caralho, todo mundo assim, né? Tipo, viu? Fecha a mão. Aí tem gente que... Ai, você foi namorada do Adriano? Imperador? Muito bom! Muito bom! Tipo uma Ronaldinha, né? Chegou antes dele, né? Se for pensar bem. Na mesma época. Mas eu nem... Eu mal a pena uma vez bati foto com o Adriano na entrada do vestiário lá no estádio do Figueirense, porque eu sou corintiana e eu sou amiga do Andresa e o Andresa deixou eu bater uma foto com os meninos. Mas eu não sei, gente. Eu não conheço o Adriano. Pô, meu nome é meu nome. Não tem nada a ver. É que tem gente que fala, né? Imperador. Não fala Imperator. Fala Imperador. Não é Imperador. É Imperator. É com D, não é com D.